Desce e sobe, senta na pica No baile do Elipa No baile do Elipa Desce e sobe, senta na pica No baile do Elipa No baile do Elipa Pra todas novinhas safadas Aqui na mente vem maldade Sentando e pica na pica Vai Sentando e pica na pica Vai Sentando e pica na pica Sentando e pica Vai sentando com vontade Senta, senta Vai sentando com vontade Senta, senta Vai sentando com vontade Ela tem dezessete e seta de verdade Sentando e pica na pica Vai Sentando Com vontade, senta na pica, na pica do seta Com vontade Desce e sobe, senta na pica No baile do Elipado No baile do Elipado Desce e sobe, senta na pica No baile do Elipado No baile do Elipado Pra todas as novinhas safadas Aqui na mente vem maldade Sentando a pica na pica Vai Sentando a pica Vai Sentando a pica Vai sentando, vai sentando Vai sentando com vontade Sentar, sentar Vai sentando com vontade Sentar, sentar Vai sentando com vontade Ela tem 17 e já senta de verdade Sentando a pica, na pica do seta Vai sentando com vontade Sentando a pica, na pica do seta Com vontade Sentando a pica, na pica do seta Canal Funk Pra mim você é o mais pica Danado Tchau, tchau 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 Tchau